Colossenses é o nosso texto, capítulo 1, verso 13 e em diante. Eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Brasília. Se um dia você passar por lá, nos visite. É sempre um privilégio receber irmãos em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 1, Colossenses 1, verso 13 e em diante. Eu queria te convidar, por gentileza, a se colocar de pé para a leitura da palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos e culpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Podem vos assentar, irmãos. Imagine que um ser angelical, desde a criação, que convive no céu, se relaciona com as coisas de Deus, habita na presença de Deus. Imagine que esse ser angelical, que existia milhares e milhares e milhares de anjos, imagine que esse ser angelical viesse fazer uma visita a você, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. E ele começasse a caminhar do seu lado. E esse anjo, esse ser angelical, que viveu, conviveu e viu milhares e milhares de testemunhos ao longo de toda a história. Esse ser angelical, ele foi testemunha da vida de Moisés, de Davi, de Ana, de Priscila, de Áquila, de João, de Estevão, de John Wycliffe, de Martinho Lutero, ao longo de toda a história, de Calvino, de Moody, de Billy Graham. Agora ele vai lá na sua casa. ele entra lá e o que é que ele diria sobre o seu compromisso com Deus? O que é que esse anjo levaria como relatório ao Senhor sobre a sua caminhada com Deus, sobre a minha caminhada com Deus, sobre a nossa caminhada com Deus? O que ele diria sobre o nosso compromisso com o Senhor, o envolvimento com missões, sobre a nossa fidelidade e a nossa generosidade financeira? O que o ser angelical diria para Deus sobre o nosso testemunho com aqueles que não conhecem o Evangelho? Nos momentos em que nos irritamos, o que ele levaria como relatório para Deus? O que ele diria para o Senhor? Imagine que ele falaria para o Senhor sobre o nosso conhecimento doutrinário, nosso amor pela palavra, nossa vida de oração. O que será que seria dito? Essa carta que acabamos de ler é um relatório. O pastor Epáfras, fundador, plantador da igreja na cidade de Colossos, ele vai até o apóstolo Paulo. Quem plantou a igreja foi Epáfras, na cidade de Colossos. E Epáfras vai visitar Paulo. Paulo está preso em Roma. E ele leva esse relatório. Ele leva o relatório de um povo que vivia em uma cidade que era famosa. Colossos era uma cidade rica, era uma cidade afamada. Colossos ficava na região da Turquia, a 200 quilômetros de Éfeso. E ali era um lugar onde havia muita prosperidade financeira. As pessoas gostavam de empreender em Colossos, porque na cidade de Colossos você investia e tinha retorno. E ali, naquele momento, Epáfras leva para Paulo o relatório. Paulo está preso em Roma, Epáfras entra e diz assim, aquele povo da cidade, aquela igreja que plantei, e Epáfras tinha plantado a igreja na cidade de Herápolis, de Laodicea e também de Colossos. Paulo nunca foi nessas cidades, não havia visitado essas cidades, não tinha plantado essa igreja lá. O seu discípulo Epáfras o fez e Epáfras diz algo extraordinário. Dá uma olhada no capítulo 1º, no comecinho do texto. Vamos conhecer um pouco os irmãos da cidade da igreja de Colossos. Vamos entender a realidade deles e como a realidade deles pode ser comparada com a nossa realidade. E o que é que Jesus disse para eles inspirando Paulo através do Espírito Santo e que é para nós hoje também norma de fé e prática. Por que essa carta está preservada? Porque se você olhar lá no final da carta de Colossenses, você vai perceber que Paulo também escreveu, ou intentava, escreveu uma carta aos Laodicenses. Nós não temos essa carta. Ele diz, olha, a carta que eu escrevi para os irmãos de Laodicea, leiam entre vocês, e essa aqui, depois de lerem Colossos, leiam também lá em Laodicea. Nós não temos aquela carta, mas temos essa. Então, aprova o Espírito Santo, nessa manhã, trazer essa palavra para nós. E nós temos que nos curvar diante da soberania, do amor de Deus, e olhar para essa palavra e dizer para essa palavra que Deus revelou para nós, Deus fala. E entender o contexto. Porque são pessoas como nós que estão sendo aqui descritas. Capítulo 1. Paulo diz assim, Temos ouvido da vossa fé. Versículo 4. A vossa fé em Cristo Jesus. Irmãos, é uma carta de quatro capítulos. 25 vezes Paulo usa a palavra Cristo. Se você for contar, ele, filho, isso aumenta muito mais. Em quatro capítulos, 25 vezes a palavra Cristo. Ele começa dizendo, eu ouvi da vossa fé em Cristo. Então, é uma igreja que tem fé em Jesus. Segunda coisa. É uma igreja que tem amor. Diz o versículo 4. Amor que tem para com todos os santos. Olha que relatório bonito. Olha que relatório bonito. O seu pastor chega lá diante de outro pastor, Epáfras, chegando diante de Paulo, e diz assim, olha, eu quero falar para você que aquele irmão, aquela irmã, aquela igreja tem fé em Cristo Jesus e tem amor um com os outros. Eles se amam mutuamente. Versículo 5. Esse povo tem esperança. A esperança da vida eterna. Versículo 6. Esse povo está produzindo fruto. Esse povo está crescendo. Esse povo entendeu e tem conhecido sobre a graça de Deus. Esse povo tem um bom pastor. Versículo 7. Esse povo é amoroso no espírito. Não é só da boca para fora. Versículo 8. Versículo 9 do capítulo 1. Primeiro, por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Imagine o apóstolo Paulo orando todos os dias pela sua igreja. Agradecendo a Deus pela sua igreja. A igreja que você frequenta. e aí ele vem e diz o desejo, o versículo 10, a fim de que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, esse é o relatório. Mas, todo relatório tem um mais. Mais. Fulano é gente boa. Mais. Ah, o irmão é bom para... Ele quer cantar lá no louvor da igreja. Ele é dedicado. Ele não falta um ensaio. Ele comprou um violão novo. Mais. É desafinado. E aí nós percebemos que ele entra com um mais. Acontece que a igreja de Colossos estava sendo influenciada. Alguns irmãos estavam se deixando influenciar por filosofias vãs. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutileza conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o inimigo das nossas almas ele odeia uma igreja que dá frutos. Nós estamos em lutas espirituais. Nós estamos avançando como exército de Deus num mundo em trevas sendo luz e sal nessa terra. Mesmo você que acha que tem um testemunho fraquinho ainda assim Deus está te usando para a glória dele. E o inimigo sabe disso. Então quando ele olha uma igreja amorosa uma igreja cheia de fé uma igreja cheia de esperança uma igreja viva uma igreja que está dando fruto ele faz o que? Ele ataca a igreja. Ele ataca a igreja. Ele vai contra a igreja. Ele não quer que essa igreja seja uma igreja poderosa nas mãos do Senhor para a glória do Senhor. Eu gosto muito de um ditado que diz assim árvore que não dá fruto não leva pedrada. É ou não é verdade? Árvore só leva pedrada quando dá fruto. E essa igreja de Colossos começa a levar pedradas. As filosofias começam a entrar o gnosticismo que proclamava o homem como centro do universo. O legalismo começa a entrar por uma outra porta dizendo não, você precisa ser um legalista guardar uma série de regras. E Paulo fala sobre isso. Ele diz por favor versículo 16 do capítulo 2 ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados. Ninguém vos julgue por isso esse legalismo de não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso aqui não pode comer. Todas as vezes que eu quero fazer dieta eu lembro desse versículo. Aí vem o legalismo, aí vem a vanfilosofia, aí vem a centralidade do homem e até culto aos anjos. Alguns irmãos estavam se vendo tão espirituais que eles estavam começando a adorar anjos o que é proibido na Escritura Sagrada. Portanto, quando Paulo recebe esse relatório ele faz o que? Ele volta para a centralidade de Cristo. Ele chama a igreja para aquilo que a igreja não pode se esquecer. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Fomos resgatados pela obra de Cristo e devemos viver para Cristo. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o Deus eterno. E quando o homem se esquece de Cristo e começa a olhar para as vãs filosofias, para o egocentrismo, pensar apenas no seu prazer, na sua filosofia ou no legalismo, começa a criar uma outra religiosidade distante da palavra do Senhor, ele começa a cair num abismo e um abismo puxa outro abismo. E alguns que se acham muito religiosos se distanciam cada vez mais de Deus e outros que se acham extremamente filosóficos se caminham cada vez mais para longe de Deus e Paulo diz para tudo, volta para Cristo. Volta para Cristo. E aí nós entramos no texto que nós lemos. As características desse texto são extraordinárias. Paulo retira a ênfase no conhecimento da vã filosofia, do desejo do ser humano pelo prazer, do legalismo, das experiências espirituais todas e ele volta os olhos dele e chama a igreja para voltar os olhos dele para Cristo. Versículo 13 do capítulo 1. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ele nos libertou do império das trevas, o próprio Deus e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Volte-se para Cristo porque Cristo é projeto da Santíssima Trindade para nós. A Bíblia vai dizer várias vezes que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo ao longo da eternidade planejou nossa salvação, planejou o nosso resgate. Nós não somos salvos por acaso, nós somos projeto de Deus. Deus tem propósito para as nossas vidas e Deus nos resgata. Ele nos retira do império das trevas, portanto as trevas não podem mais reinar sobre nós. Não são as trevas que reinam na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja. Quem reina é Jesus. E ele começa a falar isso claramente. Ele nos redimiu, ele pagou o preço do nosso pecado. Versículo 14. E aí quando começa a haver um pouco de dúvida entre o versículo 14 e 15. Quem é esse ser tão poderoso que fez isso em nós e por nós? Ele resgata a centralidade do ser de Cristo Jesus. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Certa vez Filipe disse Jesus mostra-nos o Pai. Jesus diz meu querido está andando tanto tempo comigo quem vê a mim vê o Pai. Muitas vezes você ouve a filosofia do mundo as pessoas aí fora dizendo assim será que Deus existe? Será que Deus existe? Será que foi um Deus que criou todas essas coisas? Quando começarem a dizer sobre isso para na hora para na hora o argumento e diga meu querido Deus não apenas existe como ele se fez carne e habitou entre nós há dois mil anos atrás cheio de graça e de glória. Olha para Jesus Ah, eu quero saber se esse Deus invisível de fato olha para Jesus ele é um fato histórico. Você pode visitar os lugares aonde Jesus passou pisar na terra que Jesus pisou conhecer o mar da Galileia ele é um ser histórico Deus se fez carne que dúvida pode haver no seu coração? Ele é a imagem do Deus invisível ele é aquele que tem a primazia essa palavra primogênito significa primazia ele é a primazia o primeiro de toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas versículo 16 nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer potestades tudo foi criado por meio dele Paulo está usando um argumento contra os super espirituais gnósticos que queriam adorar anjos ele diz ele criou os anjos vocês estão querendo adorar os anjos ele criou os anjos vocês estão querendo adorar pessoas pedir a intermediação de pessoas nas suas orações ele criou todos os seres humanos de quem você está falando? sobre quem nós estamos falando? não nós temos que adorar o sol a lua a mãe natureza ele criou tudo isso não mas existem forças espirituais ele criou tudo isso ele é o rei dos reis ele governa sobre tudo você está com medo de que? você está desviando o seu olhar para adorar quem? você está submetendo-se a que tipo de coisa? só há um que detém a primazia só há um que reina sobre tudo e é Jesus vamos lá para Mateus capítulo 4 olha o testemunho de quem acompanhou Jesus Mateus capítulo 4 versículo 23 em diante em Mateus capítulo 4 versículo 23 em diante o evangelista que acompanhou Jesus durante a sua vida diz e percorria Jesus toda a galiléia fazendo o que? ensinando nas sinagogas porque o evangelho também é pensamento é pensar é raciocinar é entendimento é conhecimento é reflexão é leitura e ele ensinava e ele pregava o evangelho do reino e aí ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo toda para Jesus não há diagnóstico impossível para Jesus não há cura impossível para Jesus não há impossíveis é uma criança que está enferma ele cura é uma criança que morre ele ressuscita é um adulto que está enfermo ele cura é um adulto que está morto ele cura ele ressuscita ele transforma não há impossíveis para Deus Cristo Jesus está andando no meio do povo versículo 24 e a sua fama correu por toda a Síria trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades de várias enfermidades e tormentos aí entra na parte sobrenatural endemoniados lunáticos paralíticos ele os curou da Galiléia decápolis Jerusalém Judéia da lei do Jordão numerosas multidões os seguiam é esse Jesus que nós cremos é esse Jesus que Paulo olha para a igreja de Colossos e diz assim esse é o rei dos reis e senhor dos senhores e o povo então começa a entender que eles estão criando um processo de adoração menor de religiosidade menor de relacionamento com Deus menor do que o projeto de Deus para eles e Paulo volta volta lá para Colossenses capítulo 1 e diz assim tudo foi criado por ele para ele e através dele nada do que foi feito se fez sem ele eu Leonardo só existo porque Deus me criou só estou aqui hoje porque Deus me colocou aqui ele nos alimenta ele nos dá capacidade de respirar se o senhor chamar o sermão nem termina azar de vocês eu ele reina sobre tudo reina sobre tudo e Paulo começa a escrever aonde está a preocupação de vocês porque vocês estão se desviando do senhor e de Jesus versículo 17 ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ou seja você só existe porque ele existe e quer que você exista esse é o rei dos reis senhor dos senhores e aí quando ele começa a falar sobre essa autoridade de Jesus quando ele começa a explicar sobre quem é esse ser todo poderoso ele resgata aquilo que Hebreus capítulo 13 versículo 8 diz Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre Jesus é o mesmo para mesmo para ele curou no passado cura hoje ele libertou no passado liberta hoje ele reinou durante toda a história e vai continuar reinando e reina hoje pelos séculos dos séculos dos séculos e dos séculos até que um dia o céu se abra e ele vai descer em glória e todo olho verá todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é senhor é desse Jesus que nós estamos falando Paulo diz para a igreja resgate a centralidade de Jesus na sua vida não caia nas armadilhas da vã filosofia de uma espiritualidade cheia de experiências vazias não caia num legalismo religioso não saia do caminho olhe para Jesus certa vez Jesus estava conversando com os judeus em João capítulo 8 e o doutor R.C. Sproul ao comentar sobre isso diz uma coisa extraordinária faz uma análise extraordinária quando Jesus conversando com os judeus disse assim Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia os judeus estão ouvindo aquilo desconfiado e o regozijou-se em verdade em verdade eu vos digo antes que Abraão existisse eu sou você imagina um judeu no primeiro século ouvindo isso ele não disse antes que Abraão existisse eu era ele disse antes que Abraão existisse eu sou e o doutor Sproul chama atenção para o fato de que Jesus usou duas palavrinhas gregas eu no grego ego e eu que também poderia ser em mi sou ele junta as duas e diz ego em mi sabe por quê? porque ele queria associar com a palavra Yahvé eu sou quem eu sou e naquele momento eles se assustaram porque ninguém iria requerer para si o título divino e Jesus ali o requereu de maneira clara eles sabiam exatamente o que ele estava falando sabe por quê? porque Jesus não tem medo de nada nem de ninguém ele não está sujeito a autoridade alguma quando ele foi para a cruz foi por vontade própria deliberadamente sabia por quem estava indo e por quem estava morrendo e quando as autoridades ao seu redor diziam assim nós temos autoridade para espancar você nós temos autoridade para te prender para te soltar e Jesus diz assim deixa eu te falar uma coisa nenhuma autoridade você tem sido alto não tivesse sido te dado faz o que você tem que fazer tem mais o que fazer esse é o nosso senhor tem gente por aí achando que o que rege o mundo são artimanhas políticas o que rege o mundo é o rei dos reis quem põe comida na nossa mesa é o rei dos reis quem põe anjos ao nosso redor é o rei dos reis quem proclama a verdade no universo é o rei dos reis ele tudo subsiste ele reina sobre tudo Paulo diz não percam o foco versículo 18 nunca se esqueçam diz o versículo 18 ele é o cabeça do corpo da igreja é sobre isso que nós estamos falando ele é o cabeça do corpo da igreja ele é a cabeça do corpo da igreja eu vou usar esses dois artigos para você entender teologicamente nós dizemos que Jesus é a cabeça do corpo do organismo onde nós somos os membros desse corpo mas Jesus também é o cabeça da igreja como instituição o mundo precisa aprender que a nossa igreja a igreja cristã ela não é regida ela não tem uma autoridade humana superior à igreja a igreja tem dono ela é do senhor Jesus Cristo pastores bispos missionários são servos apenas servos como qualquer outro o cabeça da igreja é Jesus a cabeça do corpo é Jesus e Paulo escreve isso ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia nem a morte tem poder sobre esse nosso senhor ele ressuscitou e garante a nossa ressurreição então a nossa adoração quando Paulo nos chama para adorar a Jesus nós adoramos Jesus por tudo aquilo que ele fez no passado adoramos Jesus porque ele é o criador de todas as coisas ele é o sustentador de todas as coisas ele planejou tudo a nossa vida individual a história da humanidade nós adoramos o senhor porque ele é o deus do presente ele está aqui agora nesse lugar ele fala os nossos corações pela obra do espírito santo dele ele recebe a nossa adoração ele ouve o nosso louvor ele conhece a gratidão da nossa alma ele sabe os nossos sonhos frustrações desejos ele conhece nossas preocupações ele está aqui em todo o tempo e é isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos nós nunca estamos sozinhos adoramos o deus que criou adoramos o deus que está conosco mas adoramos também o deus que voltará porque ele ressuscitou dos mortos e está vivo quando nós oramos falamos com deus vivo nós não oramos a mortos nós oramos ao deus vivo ao deus que ouve o deus que fala o deus que responde o deus que está presente e paulo diz ele tem a primazia sobre tudo isso ele é a cabeça dessa igreja ele é a plenitude de tudo reside a plenitude dele por próprio decreto divino qual o resultado então disso na nossa vida paulo vai dizer para aquela igreja não perca o foco porque quem entende o senhorio de Cristo a primazia de Cristo começa a experimentar algumas belezas do evangelho olha o versículo 20 a primeira beleza é a paz paz dinheiro não compra tem gente que acha que tem que lutar correr ir atrás construir uma história para ter paz não eu quero quero ser uma pessoa milionária a ponto de comprar uma ilha lá no nordeste que a praia é melhor e lá eu quero ter paz eu quero uma ilha como um lugar de paz paz não tem nada a ver com geografia paz tem a ver com a geografia da alma e paulo diz quando nós resgatamos a primazia de Cristo nós experimentamos essa paz que vem dele ele fez a paz pelo sangue da sua cruz como é que eu encontro essa paz diz o versículo 20 eu sou reconciliado com ele mesmo ele me reconciliou com ele mesmo paz é companhia gente você não levante a mão e não aponte para ninguém mas tem gente que tira a nossa paz não é verdade tem gente que tira a nossa paz tem dia que você acorda já sem paz que você sabe que vai encontrar com aquela pessoa você já vai preparado você já vai orando senhor tem misericórdia de mim porque eu vou encontrar com aquela pessoa e ela tira a minha paz mas quando Cristo está em nós ele é essa companhia que nos traz a paz aí você ora senhor tem misericórdia converte aquele coração tapa aquela boca me dá dez minutinhos de paz ali naquele relacionamento a paz tem a ver com relacionamento interior de alma Jesus veio e quando nós resgatamos a centralidade da nossa adoração da nossa vida da nossa agenda Jesus ele nos enche da paz a paz que excede todo entendimento ela vai guardar o que? a nossa alma não é sua casa não é seu carro não é seu dinheiro não é o seu jato seu iate não dinheiro não traz paz o que traz paz é Jesus e Paulo continua outro benefício de quando nós resgatamos a centralidade de Jesus na nossa vida ele nos afasta das obras malignas olha o que diz o versículo 21 e a vós outros também que outrora ereis estranhos inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas ele agora vos reconciliou no corpo da sua carne ou seja porque o evangelho de Jesus entrou na nossa vida porque a paz de Jesus entrou no nosso coração tudo aquilo que antes perturbava a nossa paz tudo aquilo que antes incomodava a nossa alma vai ser colocado de lado porque as minhas palavras não criarão mais conflitos mas as minhas palavras serão usadas por Deus segundo a graça de Deus com o entendimento de Deus com a humildade de Deus para sarar almas e não para romper relacionamentos Jesus faz isso Jesus transforma o arrogante em humilde Jesus transforma aquele que é iletrado num dos maiores filósofos e pregadores da humanidade chamado Pedro um pescador da aula para qualquer doutor em qualquer área no mundo eu prefiro sentar para ouvir um apóstolo Pedro a qualquer grande filósofo doutor da história da humanidade eu sei que você também porque Pedro andou com Jesus que as pessoas queiram andar ao nosso lado e nos ouvir porque andamos com Jesus porque falamos as palavras de Jesus porque experimentamos esse nosso relacionamento com esse Deus que nos tirou das obras malignas versículo 22 terceira coisa que ele faz traz paz traz o fim dessa agenda maligna e ele mediante a sua morte propõe para nós um caminho de santidade e o caminho de santidade é um caminho aonde nós não queremos ser nem culpados nem repreensíveis ele diz se você obedecer a palavra se você olhar a palavra se você seguir isso se você olha o versículo 23 se você permanecer nesse caminho da fé você se tornará uma pessoa inculpável irrepreensível por causa da sua agenda óbvio somos pecadores vamos errar aqui a colar mas cada vez menos cada vez menos cada vez menos quando nós entendermos o senhorio e servirmos ao senhorio de Cristo Jesus na nossa vida por isso os próximos capítulos os capítulos 3 e 4 de Colossenses são capítulos práticos se você pudesse dizer assim pastor por favor faz um resumão pra gente tá eu entendi a centralidade de Cristo entendi que eu não tenho mais que obedecer esse legalismo essa busca de experiências espirituais como os gnósticos queriam com a adoração de anjos eu já entendi que eu não posso mais viver esse liberalismo eu não quero mais viver essas vãs filosofias senhor eu entendi a centralidade de Cristo qual é a agenda o que eu tenho que fazer capítulo 3 versículo 12 ele começa a enumerar revestivos suportaivos e habite primeiro capítulo 3 versículo 2 revestivos pois como eleitos de Deus o que eu tenho que fazer revestir como eleitos de Deus santo amado cheio de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão e de longa-animidade fruto do Espírito quem tem intimidade com Deus tem intimidade no Espírito Santo e produz fruto do Espírito Santo amém não existe cristianismo sem fruto do Espírito Santo pelos seus frutos conhecereis Jesus falou isso então quando uma pessoa diz assim ô pastor ô meu irmão eu estou no poder ô pastor eu estou no poder de Deus aleluia ô glória a Deus Deus está comigo estou em muita comunhão com o Senhor aí ele toma uma fechada no trânsito e ele solta todo aquele palavreado das obras malignas você percebe que ali está longe a comunhão com o Espírito Santo é uma fé da boca para fora mas na primeira oportunidade de tentação ele cai e manifesta os seus frutos então a primeira coisa entenda que o Senhor te chamou como um eleito como um eleito dele te revestiu te amou e você tem que viver assim você tem que viver cheio de bondade misericórdia mansidão domínio próprio você tem que ser amoroso você tem que ser perdoador isto é o reinado de Cristo na sua vida de maneira visível não é só essa profissão de fé da boca para fora você tem que transpirar o bom perfume de Cristo Jesus segunda coisa versículo 13 do capítulo 3 nos relacionamentos suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós mas não é pelo legalismo próximo versículo é pelo amor porque o amor é o vínculo da perfeição se Cristo é o rei dos reis na sua vida seu coração está cheio de amor amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo nisso resume todo o mandamento todo o ensino então quando nós olhamos Paulo escrevendo para a igreja aqui na cidade de Colossos ele diz para aqueles irmãos e irmãos não é só a teologia da soberania e do cuidado de Cristo Jesus mas é a prática desse senhorio na sua vida muitas pessoas não se achegam ainda a Cristo Jesus porque convivem com cristãos que dão mal testemunho e cristãos que dão mal testemunho só dão mal testemunho porque ainda não entenderam e não experimentaram o rei dos reis o senhor dos senhores na sua vida estão ainda caminhando engatinhando por último Paulo termina e eu termino com ele versículo 16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo suas experiências suas orações suas respostas de oração seu estudo bíblico será a pineira para tudo isso como é que eu sei que eu estou numa igreja boa olhe para a exposição da palavra como é que eu sou num lugar bom olhe para a exposição da palavra como é que eu sei que eu estou sendo edificado qual é a sua relação de amor e de conhecimento quanto tempo você gasta na palavra quanto tempo você gasta ao celular nas redes sociais tem uma ferramenta que permite no celular você olhar quanto tempo você está gastando de navegação na internet eu quero fazer um desafio para você que esse tempo seja metade do seu tempo de leitura bíblica amém amém irmãos é instruir-vos e aconselhar-vos no amor da palavra vamos voltar vamos voltar ao nosso ser angelical esse ser angelical que habita com o senhor conheceu todas essas pessoas ao longo da história ele já está ao seu lado ele já está prestando relatórios sobre a sua caminhada o rei dos reis o senhor dos senhores enviou o espírito santo para habitar em nós ele está nos capacitando para essa jornada porque sem ele nada somos e nada podemos fazer portanto quando você se curva para ajoelhar é o espírito santo de deus que está ali intercedendo nas suas orações quando você está caminhando na rua é o espírito santo de deus que está te lembrando a palavra do senhor para você falar para você viver para você testemunhar do evangelho nós não precisamos esperar que um anjo venha o espírito santo de deus já habita em nós jesus falou vou para junto do pai mas não vos deixarei órfãos o espírito santo de deus será derramado sobre a igreja e nós teremos pela força do espírito santo a capacidade de dizer jesus cristo é o senhor da minha história jesus cristo é o rei dos reis jesus cristo é o senhor de tudo que tenho e sou jesus cristo me ajuda pela obra do espírito santo a viver de maneira sensata justa e piedosamente para tua glória e somente para a glória glória e glória do senhor a deus toda glória quero que você saia daqui em nome de jesus amando mais a palavra sentindo mais da presença do espírito santo e com uma convicção para você dizer para o mundo inteiro aquilo que está escrito ali jesus cristo é para mim o rei dos reis jesus cristo é para mim jesus cristo é para mim não temo nada nem ninguém porque jesus cristo reina soberanamente sobre a minha vida sobre a vida da igreja ele está no controle de todas as coisas vamos viver em paz paz em nome de jesus vamos orar queridos curva sua cabeça vamos falar com nosso deus senhor nosso deus e pai muito obrigado pela obra de jesus cristo nas cruz do calvário por nós muito obrigado porque o senhor veio se encarnou e nos resgatou do nosso pecado e nos deu nova vida e nos chama para uma nova caminhada ó deus abençoe cada família aqui representada que os nossos lares que as nossas vidas sejam a manifestação clara e evidente que o senhor é o nosso rei em nome de jesus amém